Oi amiguinhos, hoje estou aqui na parte de fora, estou no quintal porque eu estou preparando uma surpresa para as Baby Alives Já tem a cerca, vocês estão vendo o gramado, ali tem o deck e aqui tem um jardinzinho, umas plantinhas Eu estou aqui que eu vou colocar uma piscina para eles aqui no quintal e eles estão doidos para tomar banho porque está muito calor Então eu falei que eu ia instalar uma piscina e eles estão muito eufóricos Eu comprei esta piscina aqui para eles, é da American Girl, olha só que linda que é, ela vem com vários acessórios Então eu vou tirar tudo aqui de dentro e vou mostrar para vocês, para vocês verem como que é lindo esse kit No kit vem essa toalha, é uma toalha de praia ou de piscina, olha que estampa linda Toda cheia de folhas em vários formatos, muito linda essa toalha de praia Veio também esta bolsinha, olha que bolsinha mais fofa Tem um abacaxi aqui na frente e as alcinhas são rosas, que linda, não é? Vem também uma revistinha, olha que linda Festa no Jardim, olha que legal essa revista Tem várias coisas legais aqui para elas poderem ler Veio um sorvete de casquinha Sorvete de morango com confeitos coloridos em cima Olha que legal Vem também uma garrafinha de refresco de morango, olha aqui Da American Girl Veio também esta boia de unicórnio Olha só que linda, bem colorida, bem divertida A cara do verão Vou deixar aqui Veio esse acessório aqui, que é da piscina Para a gente colocar na lateral para poder descer Eles segurarem para descer E veio esse joguinho aqui também Olha só que legal Ele abre Fica assim, olha Aí vem essas pecinhas aqui para poder você encaixar Os cirnos, é tipo jogar argolas, eu acho, né? E aqui desse lado tem outro jogo Que é para você encaixar umas pecinhas Eu não sei direito como que é esse jogo Mas depois eu vou mostrar para vocês Vieram várias pecinhas assim Um 0 e um X Eu acho que é para tipo jogo da velha Aí você encaixa, olha Tem um pino atrás Você encaixa E vai jogando Vieram cinco peças de cada E para essa parte aqui de trás do jogo Vieram umas argolinhas coloridas Que são essas aqui, ó Várias argolas coloridas Amarela, rosa, verde, branca e roxa Que ela tem que jogar E tentar acertar, ó Tem que tentar acertar Ih, eu sou ruim desse jogo, hein? Não consegui Mas tem que tentar jogar e acertar E assim, ó Eu acho que é assim que se joga isso Veio também essa cadeira de praia linda Olha só Ela é vermelha e branca Deixa eu chegar isso aqui para lá Para mostrar para vocês essa cadeira Assim ela fica bem em pé Você bota aqui Ela inclina um pouco E aqui ela inclina mais Fica quase deitadinha Muito legal, né? E por último Veio a piscina Olha só A piscina veio em duas partes Uma parte é assim E a outra É assim Então é só encaixar E montar Então vamos lá Que eu vou montar junto com vocês Então vamos começar Montando a piscina Eu vou colocar ela assim Então a gente tem que encaixar Aqui, olha A gente encaixa este lado aqui E este outro lado aqui Deixa eu mostrar para vocês direitinho Olha É só encaixar bem aqui E aqui também Pronto Aí aqui na parte de baixo Vem um velcro Que é só a gente colar Para ela ficar bem presa Deixa eu virar para poder Colar direitinho Pronto Ficou bem presinha Agora é só virar E a piscina está montadinha Olha só que linda que é essa piscina Aí aqui e aqui Vem mostrando a profundidade da piscina Esse lado aqui é mais fundo do que esse Então logo que entra Já entra pelo raso Então vamos encaixar aqui Essa pecinha Que é onde elas vão segurar Para poder descer na piscina Já vou colocar a boia Aqui dentro E agora vamos arrumar aqui o deck Vou colocar uma plantinha Bem aqui no canto Eu adoro decorar com plantas Tenho uma mesinha aqui É sempre legal ter uma mesinha Para poder colocar as coisas Que elas vão usar Então em cima da mesinha Eu vou deixar a revistinha O sorvete E a garrafinha de refresco Vou colocar a cadeira bem aqui Deixa eu puxar a mesa um pouquinho Para cá Vou colocar uma plantinha Aqui em cima da mesa Deixa eu botar a garrafinha para cá Vamos pôr uma plantinha aqui Para ficar bonito Vamos colocar a toalha Penduradinha bem aqui Na cadeira E a bolsinha aqui Aqui no canto Eu vou colocar o jogo Caso elas queiram jogar Posso até chegar Esse aqui um pouquinho Para lá Opa, caiu o sorvete Vamos colocar de volta aqui Vou pôr essa mesinha Mais para lá E a cadeira também Aí aqui do lado Eu vou colocar uma cestinha Para colocar todas as peças do jogo Vou colocar as argolas Vou deixar umas duas aqui E vou colocar as pecinhas Do outro lado do jogo Pronto Assim fica bem organizado E elas podem brincar Sempre que quiser Tem um guarda-sol aqui Mas como ainda não está muito quente Eu não vou colocar Olha só Ele é bem grandão Então quando estiver muito quente Eu posso colocar ele aqui Travar ele aqui na cadeira Para poder elas ficarem na sombra Mas como não está muito quente ainda Eu não vou deixar montado E eu tenho também Esta outra cadeira de praia Que quando elas não quiserem jogar É só eu tirar O jogo daqui E colocar a outra cadeira Deste lado Para quem quiser Pegar um solzinho Ou simplesmente Só sentar E relaxar Bota uma toalhinha Só relaxar Ou eu posso mudar A configuração aqui Do jardim Do deck Posso colocar Essa cadeira Aqui para o canto Assim as duas cadeiras Vão ter acesso A mesa E eu posso colocar Essa planta Bem aqui nesse cantinho Olha como ficou bonito também E aí De qual jeito Vocês mais gostaram? Olha só Como ficou lindo Aqui o cenário Muito fofo Essa piscina É muito linda Ela tem várias estrelinhas No fundo Uma graça Tem a cerquinha ali Olha como ficou Tudo fofo Prontinho Tudo arrumado Agora só ir lá ver Quem foi que já chegou Da escola Para poder vir Eu acho que é a Laurinha E o Filipinho Que eles são os primeiros A chegar Então eu vou lá Ver se eles já chegaram Para trazer eles Para tomar um banho De piscina Ai hoje está tão quente Eu estou morrendo de calor Bem que a gente Podia tomar um banho De piscina né Mas não foi hoje Que a mamãe disse Que ia preparar uma surpresa Que ela ia instalar A nova piscina Eu não sei Será que é hoje? Tomara que seja Porque está muito quente Laurinha Filipinho Oi mamãe Eu tenho uma surpresa Para vocês Ih eu acho que eu já sei O que que é Ah é? E o que que é? Você instalou A piscina nova Como que vocês Sabiam disso? Ué você falou Que ia preparar uma surpresa Que ia instalar Uma piscina nova Então a gente já sabia Ah é mesmo Eu me esqueci Que eu já tinha avisado Para vocês E aí quem é Que quer tomar banho De piscina? Eu quero Eu também Está muito calor Então vamos trocar Esse uniforme Botar um biquíni Laurinha e Filipinho Botar uma sunga de praia Vou preparar uma bolsinha Para vocês descerem com ela Com protetor solar E algumas coisinhas E aí vocês podem ir lá Tomar um banho de piscina Ai que legal Está tão calor Eu não vi a hora De ficar em casa Para me refrescar Tá então vamos logo Trocar de roupa Eu quero ir para a piscina Filho cadê a Laurinha? Ela foi lá embaixo Tomar um pouco d'água Ela disse que estava Morrendo de sede Ah então Enquanto ela foi beber água Vamos trocar de roupa Mamãe trouxe essa sunguinha Aqui para você Ai que linda Tá bom vamos vestir Vamos deixar a mamãe Tirar seu uniforme Vamos tirar o shortinho Da escola E vamos colocar a sunguinha Deixa a mamãe vestir aqui Prontinho Já coloquei a sunguinha nele Olha como que ele fica lindo Com essa sunga vermelha Uma graça né? Já posso ir para a piscina mamãe? Não filho calma aí A mamãe ainda tem que trocar a Laurinha Ai a Laurinha está demorando Vou lá ver se eu acho ela Mamãe você não vai colocar O meu biquíni não? Ué você não estava aqui Eu já coloquei a sunga de praia No Felipinho E cadê ele? Ele foi lá na cozinha Te procurar Ah tá Eu estava lá na cozinha Tomando um copo d'água Mas eu não vi o Felipinho lá não Ai tomara que ele não tenha Ido para a piscina sozinho Então vai Troca meu biquíni logo Para a gente ir lá correndo Procurar ele Deixa a mamãe tirar aqui Esse uniforme Vamos colocar a parte de cima Do seu biquíni É um biquíni roxinho De passarinho Olha só que lindo Olha só como que a Laurinha Ficou linda com esse biquíni Muito fofa né? Mamãe vamos? Onde você estava Laurinha? Ué eu estava bebendo água Mas eu fui na cozinha e não te vi Ah então você não procurou direito Mas eu já estou pronta Mas podemos ir para a piscina Então vamos mamãe Vamos que está muito calor Eu quero aproveitar logo a piscina É mesmo Vamos logo mamãe Eu quero ver como que ficou O jardim novo com a piscina Ih é mesmo Eu nem tinha pensado nisso Vamos 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 Tá bom vamos Podem ir Ô mamãe Você esqueceu a bolsa Lembra que você falou Que ia arrumar uma bolsa Com protetor solar E outras coisinhas Foi sim Tá vendo Vocês me deixam maluca Então espera só mais um pouquinho Vai lá falar com o Felipinho Para esperar um pouquinho Que eu vou arrumar a bolsa Rapidinho já vou levar para vocês Tá bem pode deixar Bom como eu já mostrei para vocês A bolsinha é essa aqui Ela é um tom meio cru Tem um abacaxi pintado E tem as alcinhas cor de rosa Então eu vou colocar um pentinho Para pentear o cabelo Menina não gosta de ficar descabelada né Vou colocar um protetor solar Para eles passarem O celular do Felipinho E vou pegar aqui o celular da Laurinha Para eles tirarem foto Lá na piscina Com certeza eles vão querer tirar fotos E vou colocar duas garrafinhas de água Para eles poderem beber lá Porque lá só tem um suco De morango Então eu vou botar uma garrafinha de água Para cada um Eu acho que é só isso aqui Que a gente não precisa ficar vindo em casa Dentro de casa toda hora Para poder pegar alguma coisa Então está tudo aqui na bolsinha Que eles vão precisar Laurinha, filha Oi mamãe, quem que foi? O que é isso aí, filha, na sua mão? Ah, isso aqui é o meu óculos de mergulho Eu quero mergulhar muito Então eu tenho que levar meu óculos Ah, tá bem Então toma aqui a bolsa, filha Leva a bolsa para a mamãe Cadê? Me dá aqui Ih, caiu meu óculos Pode deixar que a mamãe pega para você Segura a bolsa aí Toma aqui o seu óculos Segura aí Ai, segura direito, filha Bota aqui na mãozinha o elástico Pronto Tá bom, obrigada mamãe Uau, olha só Laurinha Como que ficou Ficou tudo tão lindo Ficou mesmo O quintal ficou enorme E essa piscina, olha só Que grande Ih, olha só Já tem até uma boela para a gente E tem cadeira também E tem jogo A gente vai poder jogar Enquanto está aqui na piscina É mesmo, que legal Ai, deixa eu colocar essas coisas ali na cadeira Para eu não ter que ficar segurando Vai lá, eu vou ficar te esperando Para a gente conversar ainda um pouquinho aqui Tá bem, já volto Ai, que legal Estou doida para dar um mergulho Eu também Vamos conversar com os amiguinhos primeiro Depois a gente vai lá mergulhar Tá, boa ideia Amiguinhos Quem aí gosta de tomar banho de piscina? Na sua casa tem piscina? Deixa aqui nos comentários E se vocês gostaram do vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau amiguinhos Agora nós vamos tomar banho de piscina Vamos, Felipinho Vamos Vamos, Felipinho Ehehehe